Olá pessoal, estamos aqui hoje com o Wagner Elias, meu grande amigo, que tem aí, fazendo essa mesma batalha de segurança de aplicações aí há mais de 20 anos. Nós vamos falar um pouquinho sobre nossas histórias, sobre o que a gente já passou junto aí nessa história de... Aproveita que lá vem a história, né? É, aproveita que lá vem a história. Só de falar a história a gente já começa a rir, né? É, que o Wagner, muito obrigado por tirar um pouco do seu tempo aqui em BH para comparecer aqui, tomar uma cervejinha com a gente e seja bem-vindo. Imagina, prazer, né? Vim em BH e não falar com você é de autorização para vir para BH. Bacana. Gente, o Wagner é uma autoridade, é o sócio, diretor, presidente da Conviso, é uma grande autoridade de segurança de aplicações. É um dos caras, um dos primeiros caras que eu ouvi falar de WASP, isso há 20 anos, assim. E, por falar a questão de... A gente fala 20 anos, tá chato nesse negócio, parece que a gente é velho, né? É, hoje eu estava conversando com a Adriana, eu falei, pô, ele insiste em falar que ele disse que quando ele começou na área ele ia assistir a palestra minha. Eu falei, pô, eu comecei cedo, não sou velho. Eu ouvi isso, eu ouvi isso do... No comecinho, né, da palestra, eu ouvi você conversando isso. Foi, que era bacana, que até assim, para começar a contextualizar, a gente se conheceu no grupo de estudo CISP, que, inclusive, vai completar os 20 anos agora, por isso que a gente chega a esse número aí. E é interessante também a gente falar um pouco assim, para mim, o grupo de estudos, a gente ficou um ano e meio, tipo assim, a gente, a ideia inicial foi um ano, depois a gente começou a repetir. A gente pegou ali os 10 domínios, dividiu um domínio por mês, pegou um especialista em cada domínio, é claro que a Varda já começou a falar de segurança de aplicações desde aquela época, e a gente foi, assim, dois encontros por mês. No primeiro encontro, o padrinho do domínio fazia a apresentação. No segundo encontro, era o dia inteiro de simulados. Isso, discussão e simulados. Discussão e simulados. Então, assim, aquele grupo de estudos, eu acho que, fora a certificação, acho que você nunca chegou a prestar o exame, né? Não. Mas o CISP não. Mas eu fiz o CBCP na época. Você viu que você...